Graças a Deus, estamos de volta com o programa da Igreja Presbyteriana Central. E hoje aqui, na Igreja Presbyteriana Central, para compartilhar um pouquinho com você da Palavra de Deus. A Palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. E hoje o tema que eu quero compartilhar com vocês é que é a alegria de estar na Igreja. Salmo 122, o salvista começa com uma exclamação muito interessante e que desafia e confronta muitos dos nossos sentimentos. E nos chama a responsabilidade de voltar ao Evangelho, voltar ao lugar do Evangelho, à casa do Evangelho, que é a Igreja. E o Salmo 122 diz assim, verso 1, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, como convém ao nome do nosso Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez esse sentimento tenha fugido do seu coração. Talvez essa alegria esteja extinta dentro da sua mente e eu quero trazer de volta essa alegria. Sabe, uma coisa que eu tenho dito para a minha igreja e eu quero compartilhar com você, é que o que determina a qualidade de um culto não são as suas programações em si. O que determina a qualidade de um culto, o que determina a beleza de um culto, o quanto ele vai ser influente para você, relevante para você, o quanto um culto vai ser mensurado como bom para você, é a sua capacidade de se preparar para ele. É aquilo que você vem buscar. Sabe, tem muita gente que não tem mais o sentimento e alegria de estar na presença de Deus na igreja porque vem buscar música, vem buscar relacionamento, vem buscar conexões que sejam emocionais ou até mesmo profissionais, enfim, amorosas. Todas as pessoas vêm buscar coisa errada na igreja e quando não encontram na igreja aquilo que eles procuram, na verdade, eles acabam se frustrando e já não podem mais dizer alegria e quando disseram vamos à casa de Deus. As pessoas vêm buscando o seu prazer, algumas vêm buscando a qualidade de culto, qualidade de som, conforto, lugares ambientados, mas quando você procura a presença de Deus, quando você procura a casa do Senhor para encontrar o Senhor da Palavra, você não vai perder isso aqui. Você não vai perder a sua glória. Então você vai sentir alegria em todos os cultos e então você vai sentir alegria na igreja a despeito dos problemas da igreja porque, olha, essa igreja aqui tem problemas, como qualquer outra igreja tem. Essa igreja aqui tem gente que pode decepcionar você, tem gente que pode frustrar você, tem gente que pode minguar os seus sonhos, tem gente que pode fazer com que você perca a alegria daquele momento que você está vivendo. Onde tem pessoas está o problema. Onde tem pessoas pode haver a frustração. Então se você procura na igreja essas coisas, com certeza você pode perder o sentimento alegre de estar na igreja, a esperança, a ansiedade, o lugar de bênção para você. Como o salmista no Salmo 24 diz, com a má vição, Senhor, os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Coisa mais linda isso. Mas para a gente poder viver isso, a gente precisa buscar a coisa certa na casa do Senhor. Então, como você se prepara para o seu filho? Quando você chega na sua igreja, seja ela qual for, quando você prepara o seu coração e pede para Deus falar com você, e você ora, Senhor, eu quero ser alcançado pela Tua Palavra, alcançado pela Sua Graça. Eu quero que o louvor, seja Ele afinado ou não, ensaiado ou não, preparado ou não, mas eu quero que o louvor coloque o meu coração na mesma frequência do Espírito Santo em Deus. Para que seja Ele bom ou ruim, Ele me leve à adoração. Deus não está nem um pouco preocupado com a Sua afinação ou com os Seus acordes, mas Deus está preocupado com a afinação e os acordes do Seu coração, não dos instrumentos em si. Deus está preocupado como você se prepara para o Seu culto. E como você se prepara para o Seu culto, tanto na sua casa, como você chega na igreja. Isso determina a qualidade do Seu culto. Então, eu falo para vocês hoje que são cristãos. Hoje cresce absurdamente o número de pessoas que hoje são denominadas como desigrejadas. Sabe o que é um desigrejado? São pessoas que já estiveram na igreja, que se dizem cristãs, protestantes, reformados ou não, mas que se encontram sem uma igreja, não se deem mais dentro de uma igreja, não sentem mais que o Seu coração está dentro de uma igreja. Então, talvez não seja o que é que você parar e pensar, que o Seu sentimento em relação à igreja é um sentimento possivelmente equivocado, um sentimento possivelmente fora do foco, errando algo que você tem buscado. Busque o Senhor. Busque a alegria de estar na casa de Deus. Busque o alimento que vai ser dado para você na casa do Senhor. E quando chegar domingo, que o teu coração possa se encher novamente. E você possa dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje eu faço essa pergunta para você. Vamos à casa do Senhor? Eu quero orar para você que está aí desigrejado. Eu quero orar por você que está sem vontade de ir na casa do Senhor, que está sem alegria de ir na casa de Deus, que está decepcionado com os homens que estão na casa de Deus. Eu quero desafiar você não se decepcionar com Deus que está lá, que está aí com você também, mas que chega perto de você e faz diferença na sua vida. Eu quero orar. E se puder, onde você estiver, feche os olhos agora. Pense na sua vida. Pense nos tempos de alegria que você viveu na igreja. Você pode fazer isso. Você pode voltar um pouquinho atrás e pensar nos dias de alegria, nos dias de felicidade que você que já esteve na igreja. Então, por isso que você que esteja assistindo agora nunca esteve na igreja. Eu quero te convidar para você experimentar a alegria que levou o salmista a dizer alegria quando nos disseram vamos à casa de Deus. Experimente isso. Pode ser transformador por você. Eu quero orar para você que está em casa agora, meu amigo, minha amiga, e assistindo esse mundo. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos. O Senhor coloque no coração daqueles que não conhecem a alegria de estar na igreja, de ouvir a Tua palavra na igreja. Coloca no coração deles isso. Desperta esse sentimento. Eu te peço. Te peço também, Senhor, que o Senhor restaure a alegria daquele desigrejado, daquele irmão que se decepcionou, daquele irmão que o Deus estacionou na sua caminhada na fé. Aquele irmão, o Deus que se encontra sem uma igreja, o Deus sem pastoreia, o Deus sem uma cobertura espiritual. Ó Deus, que ele possa sentir de novo a alegria no coração dele, a mesma alegria que um dia levou ele para a igreja e agora ele se encontra lá. Em terceiro, eu peço para que ele, ó Deus, sinta arder no coração dele, assim como um dia ardeu e ele esteve lá e que ele volte para a casa do Senhor agora e que ele possa dizer, ó Deus, comigo e com aqueles que estão, ó Deus, andando ainda na sua trilha, no caminho que o Senhor nos chamou para caminhar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Deus te abençoe. E tenha uma semana excelente. A graça e a paz.